Acontece de importante no Brasil, e no mundo. Passa por aqui. www.ondosobralportaldenoticias.com, seu site de informações. Aqui o Sobral Portal de Notícias está na cidade de Tianguá. A informação que nós recebemos, inclusive, estamos acompanhados da perícia que está chegando em Tianguá, e também do Rabecão. A informação é que aconteceu um crime bárbaro aqui na cidade de Tianguá. E nós estamos no Matagal, você dá para perceber aqui, tudo de que foi uma fogueira humana. A informação primeira que chegou ao nosso acontecimento é que o cidadão foi esquartejado, tiraram os braços e as pernas e queimaram fogo. Essa cinza aqui deve ser cinza, lógico, desse cidadão que está sem vida. A perícia está vendo aqui, a perícia vai fazer o trabalho iniciais, e a gente vai depois questionar a perícia sobre esse assunto. Mas os amigos, os familiares estão por aqui, deixa eu falar com o cidadão aqui, se ele tem alguma informação para passar para nós. Como é o nome do senhor, cidadão? É Luiz Gonzaga, da Conceição. O senhor mora aqui, senhor Luiz? Moro ali na rua da Pissar. Como é que o senhor tomou conhecimento desse caso? Esse cara, esse rapaz aí é um conhecimento assim, porque a gente tem um conhecimento dele, porque há muito tempo ele vive em conjunto com a gente por aqui, por essa ruinha mesmo aqui, né? Gente conhecida, amigo de outras pessoas por aqui também e tudo. Aí aconteceu esse caso aí. Mas ninguém está bem a parte de quem seja ele, né? Ele está sabendo que ele está sumido. Pode ser que seja ele, mas ninguém sabe ainda. Mas tem um cidadão sumido? Tem um cidadão sumido, mas ninguém sabe se a verdade é ele, não. Como é o nome desse rapaz que está sumido? Se chama Luiz Gato, o nome dele. Luiz Gato. Ele bebe, ele tem um problema mental? Ele gosta de tomar um anço por aí. Ele vive na rua ou tem família, tem casa, mora em casa? Como é a vida dele? Rapaz, a vida dele é a seguinte, a família dele bem eu não conheço não, mas de certo que ele, eu acho que ele tem uma família aí. E o senhor soube, na verdade, quando é que o senhor soube que a polícia encontrou esse corpo? Quem foi que encontrou esses restos mortais? Esse restos mortais foi encontrado agora a partir de manhã, através de uma ligação que disse que tinha um corpo superterrado aí, aqui dentro do Matagal, aqui na rua aqui do... Meu nome dessa rua é a rua, a rua Dom Timóteo aqui. Foi o bairro aqui, qual é? Dom Timóteo. Aí, a informação foi que a polícia veio até o local e encontrou esse resto de corpo aí queimado. Essa é a informação que o senhor tem, né? É a informação que eu tenho. A gente volta daqui a pouquinho, acompanhando o trabalho da perícia. Perita Fátima, que deve chegar daqui a pouco no Itianguá, para examinar esse corpo que foi encontrado aqui em Itianguá. Tchau. 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 A senhora conhece esse cidadão? Conheço demais ele. Quem é ele? Ele é um cunhado da minha filha. Quem foi que fez esse reconhecimento? Foi a própria mulher dele. A mulher dele veio aqui. Ela veio, reconheceu a roupa, encontraram o short dele ali de trás da Jota Frio e a brusa. Aí ela reconheceu a roupa. Foi o short e a brusa? Foi o short. Como é o nome dele? Antônio Gato, conhecido como Antônio Gato. Antônio, é. Tá certo, tanto aí, perito. Tá ali a mão, ali, ó. É o pé. Pé. Ali é o pé, completamente queimado, ó. O pé. Então tá aí, o resto, os mostais. Esses ossos estão na mão aí do motorista do Rabecão. Pronto, vamos acompanhar aqui e botar dentro aqui. Vai ser colocado agora o resto do que sobrou desse corpo na gaveta do Rabecão. E a nossa equipe acompanha. Nossa equipe acompanha esse trabalho que está sendo realizado agora. Olha a situação desse corpo. Olha o resto desse corpo. Só um pedaço, né? Completamente queimado. Só um pedacinho. Olha, peraí, então vai até o outro local. A nossa equipe vai acompanhar. Nós já estamos falando aqui, é uma residência do Bar Pedra Fina, aqui em Tianguá. Essa senhora que sofre, ela diz que tem reconhecido o corpo, né? Tentar falar. Qual é o nome da senhora, como é? É Anitta. Anitta. Como é o nome do seu esposo? Luiz Carlos Alves Pereira da Silva. Qual é a idade dele? Ele tem 38 anos. Como é que ele é conhecido? Luiz Carlos Alves Pereira da Silva. Ele tem algum apelido, não? Tem, é Luigato. Luigato. A senhora foi ao local lá, onde foi encontrado o corpo? Eu não achei ele perto, eu achei o short dele. Aí eu fiquei gritando, desesperada, gritando, que eu achei o short, gritando, desesperado, que eu conheci que foi o short dele, eu conheço o short dele. Aí eu não, quando eu gritei muito, que eu não resisti, aí eu, as irmãs dele, o povo dele erraram o short dele. E foi ele, é ele que tá lá, é ele que tá lá, é ele que tá lá, é ele que tá lá. Eu ajude, pelo amor de Deus, eu não consigo. Ele tá sumido há quanto tempo? Ele tá sumido há quanto tempo? Sexta-feira, sete horas da noite, ele ia descendo no alto, desce pro Tianguá. Ele saiu pra ir pra onde, sexta-feira? Ele saiu de manhã, pra ir pra feira, né? Aí ele disse que ele ia ligar da mãe dele, deixar um assalto lá, pra agitar uma televisão. Aí, tanto que ele chegou lá, dormiu, aí ia beber, né? Aí a mãe dele acordou, ele era às três horas, pra ele vir embora, que é muito perigoso, né? Aí ele vir embora, aí quando chegou lá, ele começou a beber de novo, uns colegas dele lá, né? Um amigo dele lá. Aí, ele se bebeu por lá e desceu, morto de bebo, uma bicicleta com o chinelo na mão, e outra na, um chinelo no pé e outra na bicicleta, já quebrada, né? E aí, dessa hora, pra cá, ele sumiu. Aí, vinha um primo dele e disse assim, Luiz, tu vai, quer voltar não? Mas eu, ele disse que não queria não, queria ir pra casa. E aí, pronto, dessa hora, eu não vi mais de sete horas da noite, sexta-feira. Sábado, alguém deu informação pra senhora sobre o paradeiro dele, não? Não, me disseram, ele disse que ele tava lá naquela feira ali, né? Que ele, ele gosta de vender e trocar. Sábado, não, não tem? Não, sábado não me disse que ele tava lá, não. Me deram, me deram informação dele, só sexta-feira, à noite, que ele ia descendo pra cá. Ele tinha algum inimigo, Maizinha? Não sei, porque ele não tinha algum inimigo, ele nunca fez nada com ninguém. Ele é uma pessoa que só bebeu as cachaças dele lá, onde, lá mesmo ele dorme. Ele vem pra casa, não mexe com ninguém. Agora eu não sei se isso aí é revolta, porque tem um irmão, tem uns irmãos que, que tá preso. Os irmãos dele que tá preso, eu não sei. Isso aí, só um preso, só um preso, assim mesmo, é irmão, né, da família, ele é irmão. Pode ter sido alguma coisa em relação à prisão do irmão dele? Eu tô suspeitando, porque é revolta, porque eles puderam pegar, talvez ele, né, foi revolta com ele. A senhora não chegou a ver o corpo, né? Cheguei não, aí me... A senhora viu só o calção? Só o calção dele, não deixaram eu ver o corpo dele, porque diz que queimaram, cortaram os braços dele, ele tá lá enterrado, tá pra lá, eu não consigo nem ver, não consigo nem ver. Tá lá, eu tô de mar, direto. Tá lá, eu tô de mar. Tá lá, eu tô de mar. Acontece de importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.